Olá, o Conexões Criativas dessa semana vai apresentar um lugar que fica no Espírito Santo, pertinho da capital do estado e que guarda histórias de vida, memórias, sabores e tudo isso com cheiro de mar. Estamos falando de um café localizado na Vila de Perocão, em Guarapari. Luana e Bruna, esse lugar tem muitas histórias de vida. Como foi para Alicante promover a transformação nesse espaço? Então, lá no escritório a gente sempre fala que a arquitetura é uma história edificada. Sempre quando os clientes ou o espaço têm uma história, têm um contexto, a gente extrai dessa história, é o programa de necessidades que a gente chama, o conceito, o ponto de partida, de onde que a gente parte. Então, quando o cliente já vem com uma história tão bonita, que aqui no caso, que é uma casa que era da família há muito tempo, que era da mãe, da avó do Rafael, da mãe da Leila, e ela era uma pessoa, como eles falam, descrevem ela, é uma pessoa muito calorosa, muito acolhedora, é uma casa que recebe, sempre recebeu muitas pessoas. Então, o projeto do café já veio com essa carga emocional histórica, sabe? Então, a gente só pegou essa história, traduziu ela para edifícios, para coisas físicas. Por isso que a casa é muito cara de vó, ela tem muitas cores, muito cimento queimado, muitos quadrinhos coloridos. Foram necessárias muitas conversas para conceber o projeto do café? Essa memória afetiva da família era tão forte já desde o primeiro briefing, que foi fácil para a gente traduzir. Saborear os pães criados pelo Rafael ajudou na composição do projeto do café? Ai, gente, é até difícil, né? Porque os pães são maravilhosos. E é engraçado que, quando a gente veio, a primeira vez, né, conversar sobre o briefing, ele comentava por alto, assim, ah, que não, eu fui para a Itália e lá experimentei algumas coisas, algumas receitas, e ele nunca tinha feito o tal do pão para a gente até então. Ele falava muito, falava muito, e aí, gente, eu e Luana, né, meu Deus, e esse pão? Cadê esse pão? Cadê o pão? E a gente vindo, apresentando o projeto, ou já na execução da obra, a gente veio aqui dar uma olhada, e aí, pela nossa grata surpresa, tinha uma mesa posta maravilhosa, com um bolo de banana, que eu nunca me esqueço. E esse pão maravilhoso. É aquele pão italiano maravilhoso, com aquela casca grossa, que você come com azeite, assim. Então, assim, ali, para mim, fechou o ciclo, que a gente já tinha terminado o projeto, já tinha entendido, e assim como, quando terminou o projeto, ele apresentou o pão. Então, assim, parece que foram duas coisas que foram crescendo juntas, e chegaram aos finalmentes juntos, né? Foi se construindo. É, foi muito legal. Então, a gente participou desse, ah, estou aprimorando a receita, assim como o projeto, e tá aí, o pão é maravilhoso. E o projeto também, né? Ah, o projeto também. Quais as comidas que vocês mais gostam e que têm relação com os lugares? Ah, para mim, é muito fácil de pensar que é uma memória de infância na casa da minha avó. Meus tios que tiravam leite, a gente também, criança, ia lá mais de encherido, né? Que a gente não sabia tirar leite direito, não. Era uma apertadinha na vaca. E aí, a minha avó fazia chimia, que é tipo uma... como se fosse na culinária árabe, para fazer a comparação, como se fosse a coalhada seca. Ela fazia chimia para mim. E fazia com leite estragado uma coisa deliciosa chamada doce de leite no fogão alemã. E, para mim, isso me lembra a minha infância, me lembra a minha avó, que graças a Deus é viva até hoje, forte. E é o que eu sinto muita felicidade de pensar. E você, Bruna? Então, o meu, assim como a Luana, né, é uma carga emocional que eu trago, da minha avó também, porque eu, como eu vim de uma família italiana super tradicional, e a maioria das famílias tem aquele hábito, né, de muita comida, aquela mesa farta, né, Natal, leva um, dois, três pratos cada família. E, mas uma coisa sempre tinha, em todos os aniversários e natais, que era o empadão da minha avó e o capelete, que a gente, a gente, a minha família, né, eu ainda não, mas espero que eu aprenda essa receita. Mas a minha família faz a própria massa do capelete e faz, né, a minha avó também é viva até hoje, graças a Deus, e todo aniversário tem o empadão. Essa memória afetiva da gastronomia vai ficar com a minha avó hoje. As experiências vivenciadas em torno dos alimentos expressam subjetividades e definem as nossas escolhas alimentares e interferem nas nossas vivências. A nutricionista comportamental Ana Flávia Scandian revela que as emoções determinam a nossa relação com a comida, muitas vezes, para o resto de nossas vidas. Ana, você é nutricionista comportamental. De que forma as escolhas relacionadas à comida têm relação com os lugares? Na verdade, a comida tem relação com muitas outras coisas também, né? A comida se relaciona com tudo. E com os lugares também é muito especial, né? A gente está aqui, por exemplo, nesse café, que é um ambiente extremamente familiar, que vem da avó, dos filhos, dos netos. E isso tem um sabor especial na comida, né? Quantas vezes essa família que aqui habita lembra de algo que comeu feito pela avó, por exemplo. Toda vez que entra, que está fora há muito tempo e que volta, é como se aquele cheiro daquela comida viesse visitar novamente a memória, né? E vem toda a afetividade também junto com esse sabor. Então, lembra do carinho, de como corria pela casa, do que a avó falava quando ela cozinhava esse prato, por exemplo, né? Como que era todo mundo correr para a mesa para se servir, quem comia mais quente, quem gostava de mais frio. E isso tudo lembra, né? Essa questão do sabor relacionada a essa afetividade familiar. É possível que a gente não goste de uma comida por uma associação passada, a um momento ou a um lugar ruim? Sim, isso é super normal. As nossas memórias, elas são construídas desde a nossa gestação, né? Tem alguns pesquisadores que ainda falam que antes da nossa gestação. Mas tem muitos casos de traumas, por exemplo, né? Às vezes, quando é criança, e às vezes a mãe ou a avó ou o cuidador falam Se não comer isso, você não vai brincar. Se você não comer aquilo, você não vai ficar fortinho. Então, obriga essa criança a comer esse alimento que vai causando o que a gente chama de aversão, né? E quando ela cresce, essa aversão se torna um problema para ela. Ela fala, eu não gosto disso. Mas não é que eu não goste. Eu posso trabalhar esse não gostar. Foi coisas que foram memorizadas na infância e que tem como fazer essa mudança desse comportamento, né? Então, é entender a história dessa aversão, para que a gente possa, assim, estar trabalhando com essa pessoa e entender que aquilo foi o momento que aconteceu e que não faz sentido hoje. É fácil mudar hábitos alimentares? Olha, eu diria que não é fácil mudar hábito alimentar, porque hábito quer dizer uma coisa que você faz de forma automática. Então, é importante a gente pensar, quando eu faço alguma coisa de forma automática que me incomoda, como que eu faço para mudar isso? Eu levo um tempo, é um processo, né? Então, a partir do momento que eu falo, isso me incomoda, eu não quero mais isso, eu vou lá na raiz e vejo o que me faz não gostar disso, o que me faz querer mudar isso. Então, quando eu vou lá na raiz, que eu enxergo de onde vem e que eu trago isso para a consciência, é onde eu começo as mudanças. Por isso, é um processo. A gente vai aprendendo a ouvir o nosso corpo, os sinais que o nosso corpo dá, né? Quando eu estou com fome, qual o sinal que o meu corpo dá? Será que é o estômago roncando? Será que é uma dor de cabeça? É uma boca amarga? E quando eu estou saciado, qual é o sinal que o meu corpo dá? Porque às vezes você fala assim, ah, eu estou tão cheio, começa a ter aquela sensação de estufado, aquilo você já passou do limite do saciado, né? Então, é importante a gente entender esses sinais do nosso corpo, que a gente fala de intuição, essa conexão que a gente tem com a gente mesmo. Por isso que nós, né, da nutrição comportamental, a gente fala, para a gente não seguir regras alimentares, dietas você tem ali, você vai comer isso tal hora, será que é isso que eu quero comer? Será que é nesse horário que eu quero comer esse alimento? Então, eu não me questiono, porque eu estou seguindo uma regra. A partir do momento que eu não tenho uma regra, eu me questiono, eu aprendo a ouvir o meu corpo. Não, não quero comer isso agora. Eu posso esperar. Não, agora não é o momento. Que um vem e fala uma coisa, você acata e faz, outro vem e fala uma coisa, e a gente acaba perdendo o quê? Toda a questão da nossa memória, né, do sabor, da afetividade, porque a gente vive nesse turbilhão, né? Agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos. Há mais de 20 anos inovando em soluções ambientais para tratamento e gerenciamento de resíduos. Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Desde o primeiro passo, seguimos com você rumo à aprovação. Aqui no Madan, você encontra um ambiente estruturado, com salas de estudos, apoio psicológico, atividades pedagógicas e uma equipe qualificada para elaborar a melhor estratégia para a realização do seu sonho. Madan, o futuro se constrói aqui. Há 20 anos, a Abapai propaga a fé cristã por meio de uma variedade de artigos e enfeites religiosos. São produtos finos, de bom gosto e inspiradores. Abapai, presentes que evangelizam. De volta com o Conexões Criativas, que hoje está falando de memórias, histórias, afetos e sabores. O proprietário do espaço é o empresário Rafael Missaja. Ele conta como surgiu a ideia do café, que tem pães muito especiais, cujos sabores ficam na memória dos que passam algumas horas ali. Rafael, como surgiu a ideia da Casa Café? A Casa Café é uma ideia que foi surgindo aos poucos. Ela foi um pouco de oportunidade de mercado, um pouco do meu sonho pessoal. Quais são os espaços que estão reunidos aqui? Tudo começa pelo jardim, do nosso amor pela natureza, por estar bem, viver bem. E aqui fica na beira de um canal do Rio Perocão, que é enorme. Então começa assim a casa. Aí depois tem todos os confortos da casa, que é enorme, a gente sempre adorou. Que é a piscina, um salão lá em cima para atividades físicas, salão de televisão. E os quartos, e um salão ainda de uma sala aqui dentro, que é de leitura e de música. Então, assim, é para as pessoas virem para cá e se sentirem bem, à vontade, principalmente fazer atividades físicas. É um conceito mais moderno, né? Que é um hostel. A sala funciona como uma recepção e uma sala de música e leitura. Tem violão, guitarra, livro. E esse café maravilhoso? Então, o projeto, ele está nascendo, né? O Casa Café. Então, está nascendo com a nossa cara. A gente já está com turmas regulares de yoga lá no salão, durante a semana. E aí, essas pessoas estão vindo para cá e a gente está abrindo café nesses dias, né? E eles têm consumido, têm gostado, passado horas aqui com a gente, dando palpite de como vai ser. E, Rafael, como foi essa parceria com a Alicante? Ah, foi ótimo a parceria. Eu ainda morava no Rio, trabalhava quando eu comecei a falar com a Luana. E ali foi o momento que eu falei, cara, pode ser possível fazer. E aí, pronto, eu tomei as decisões. A vida também levou nos meses seguintes, algumas coisas aconteceram. E aí, eu comecei a trabalhar com elas, adorei. Foi ótimo, a gente trabalhou até o final, até a conclusão, muito bem. Fico muito feliz. Qual o segredo do seu pão tão elogiado por todo mundo? Olha, é a fermentação natural. Que, na verdade, isso nasceu, assim, eu acho, né? De uma experiência minha, morando fora, na Itália. E sempre quando eu comia, almoçava, jantava, assim, um pouco mais especial, tinha aquelas cestinhas de pão nos restaurantes e tal. E eu sempre adorava aquele pão. E depois, nos supermercados, eu comprava os pães e ia só percebendo a diferença, né? E como eu morei três anos lá, eu fiquei habituado. Então, aí quando eu cheguei aqui no Rio, lá no Rio, chegou essa onda do ponto de alimentação natural. E aí, eu fui juntando uma coisa com a outra, eu trabalhava, mas eu via vários cursos ensinando a fazer. E aí, eu falei, poxa, por que não? Eu vou abrir essa frente. Aí, comecei a fazer. E foi só alegria. Muito bom trabalhar com isso. Eu adoro o trabalho de manuais. E dá muita satisfação fazer isso. Ainda mais porque eu tenho esse padrão de consumo, então eu quero passar para as pessoas o meu padrão de alimento, de consumo. E tem dado super certo. Dar uma paradinha na Vila de Perocão, no percurso entre Vitória e Guarapari, é uma boa pedida. Não só para olhar a vista deslumbrante, mas para experimentar os pães italianos produzidos no lugar. O Conexões Criativas fica por aqui. Eu espero por você na próxima semana para falar de meio ambiente, sustentabilidade, indústria criativa, educação, inovação e empreendedorismo. Na TV Ambiental, a TV que te reconecta.